Olá pessoal, eu sou a Raíssa do canal Raíssa Games e hoje eu vou mostrar um lugar novo que chegou com a atualização da Hello Kit, gente. Chegou um lugar novo, é a loja dos pompons, parece que é isso, gente, eu não sei muito bem o nome, mas tem alguma coisa a ver com pompom, gente. E eu também, gente, construí uma lanchonete aqui no Toca Life World e eu também vou mostrar pra vocês, gente. Mas antes, já vai deixando seu like, cola, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo novo, então. Bora lá pro vídeo. Gente, eu vou vir aqui, ó, no lugar que chegou junto com a atualização da Hello Kit, gente. E sério, gente, é bem bonitinho, é... dá pra, gente, dá pra você criar uma loja. Então, é bem legal. Tem... lá tem várias lojas. E é aqui na neve. Olha, gente, que coisinha mais linda. Vou mostrar aqui primeiro, depois eu mostro os detalhes. Aqui, gente, tem tipo uma mini loja de brinquedos aqui, mais ou menos, né? Tipo uma mini loja. Aqui, ó, tem segundo andar. E aqui, gente, você pode criar alguma coisa aqui. Eu tô pensando que eu vou criar uma loja de brinquedos aqui, gente. Aí eu vou colocar um monte de brinquedos e depois eu posso mostrar pra vocês, tá bom, galera? Se vocês quiserem. Aí aqui, ó, é um lugar... Gente, tem dois botões aqui, só que eu tenho que achar o terceiro, ó. O primeiro botão tá aqui, ó, gente. Atrás desse monstro nesse quadro. Aí você aperta, é o amarelo. Aí, ó, aqui, ó, gente. Aí, ó, viu que acendeu a luzinha amarela? Então. Aí o segundo tá aqui atrás, gente. Aí eu não sei onde que tá o rosa, gente. Eu tentei procurar até no segundo andar, mas eu ainda não achei, gente. Mas se eu achar, eu venho aqui e falo pra vocês. Porque eu não faço a mínima ideia, gente, de onde que pode estar. Esse outro botão deve estar escondido aqui em algum lugar também, né? É, eu não sei, gente. Depois eu vou procurar. Se eu achar, eu falo pra vocês. Aqui, ó, gente. Eu tentei achar aqui. Mas eu não acho, gente. Mas bora... Ah, pra contar uma roupa aí, gente. Ah, não. Olha aqui, gente. Aqui tem coisa de festa. Coisa de dia do namorado. Coisa de Halloween. Coisa de Natal. E tem até uma arvorinha aqui. Tem uma roupinha aqui, gente. Deixa eu fechar aqui. Agora vamos para o segundo andar, gente. No segundo andar, é tipo uma lojinha de roupas com um lugar de comer. Gente, eu achei muito bonitinho as roupinhas novas. Inclusive, eu tava até pegando algumas coisinhas, gente. Porque eu reiniciei o jogo, galera. Porque as roupas das crianças, gente, sumiam. Então, eu só ia ter aquelas roupinhas lá. Agora que ia ter mais menininha, né. Ia ter que ter mais roupa. Aí eu reiniciei o jogo. Olha aqui, gente. Tudo... Olha aqui, ó. Eu nem percebi isso daqui, ó. O copo é de gelo. Olha aqui, gente. Até o prato é de gelo. Sério, é muito lindo. E olha aqui, gente. Tem um... Esse bichinho que vocês não devem achar. Ele tá escondido aqui, ó, gente. Só se vocês apertavam aqui. Aí eu achei, gente. Porque eu fosse em tudo. Aí tem um lugar pra comer. E tem novas receitinhas, gente. Olha aqui, ó. Olha que bonitinho. Eu amei. Aí aqui, gente. Vocês vão ver a mulher aqui, ó. Que já tá cheia de coisa. Porque eu tava pegando, gente, aqui. E eu achei tudo lindo. Olha aqui, gente. Olha aqui, gente. Vem muita roupa. Olha aqui, gente. Vem até maquiagem. Olha isso. Olha aqui. Eu vou tirar umas coisinhas aqui, ó. Eu peguei mais a roupa. Aqui, ó. Tem isso. Tem isso. Olha isso, gente. Chegou muita coisa nova mesmo. Olha aqui, gente. Vem aquelas coisinhas lá de pó, gente. Sabe? Aquela ali, ó. De maquiagem. E chegam novos batons também, gente. Eu não sabia o que era aquilo ali. Mas é batom, gente. Olha aqui. Olha o tanto de pincel que vem, gente. E também as paletas de maquiagem. Olha aqui. Uma é colorida. Outra umas coisas... É uma... Aqui, ó. Essa aqui. E essa... É umas coisas mais escuras. E essa daqui é a coloridinha, gente. Eu amei. Eu com certeza vou decorar as casas com isso daqui, gente. Eu amei mesmo. Olha aqui as roupinhas lindas. Aqui eu gostei muito dessa. E eu achei essa aqui bem bonita, assim. Eu achei umas coisas bem vintage. E olha aqui, gente. Uma banha parece uma maçã, né, gente? E eu achei muito fofinho. Depois eu vou pegar tudo de novo. Porque eu quero mostrar... E aqui, ó, gente. Tem novos bichinhos. Sério, eu amei isso. Ó, tem vários bichinhos. Aqui tem a... A... Caixinha aqui, gente. Eu não sei qual que é o nome. Mas tá cheinha de coisa. Olha aqui o tanto de bichinho novo que tem. Aqui é um de Natal. Que fofura, gente. Aí vocês podem vir pegar os bichinhos. Eu não vou mostrar tudo, gente. Porque senão vai demorar muito o vídeo. Vai ficar muito longo. Olha aqui, gente. Que é de Halloween. Olha aqui. Então é muito bichinho. Vocês podem pegar ali. Esse negócio aqui. Que daí dá pra você decorar, gente. Vou deixar de Natal. Porque tá no Natal, né? Agora, gente. Olha aqui. Eu já mostrei todos os detalhes aqui, ó, gente. Dá pra você tirar uma fotinha aqui, ó. Ó. Tirou a fotinha ali, ó. A gente estira mais aqui nesse sofazinho. Então se vocês virem pra cá, vai aparecer só sua cabecinha. Aí aqui é uma coisa de ideia. E aqui é uma... É um negócio pra soltar fogos, ó, gente. Muito legal. Aí aqui tem um computador. Aí agora vamos pra baixo, gente. Pra eu poder mostrar os detalhes certinho. Ó. Então agora tá soltando os foguetes. E, gente, eu amei esse lugar. Sério, é muito fofo. E depois eu vou mostrar a lanchonete pra vocês, tá? Com... Também veio com os móveis da Hello Kitty. Olha aqui, gente. Aqui é tipo uma... Aqui dá até pra abrir, gente. É tipo uma... É uma loja de brinquedos. É uma mini loja de brinquedos, gente. Então eu achei muito fofinho. Então eu acho que eu vou colocar esses bichinhos aqui também, né? Porque eu vou montar uma loja de brinquedos. Aí depois que eu pegar todos os brinquedos, eu venho aqui com vocês pra decorar. Aí aqui ó, tem um monte de coisa. Tem até esse vídeo de videogames novos aqui, ó, gente. O H2 tem muito desse rosinha aqui, ó. Eu achei muito fofo. E com certeza eu vou pegar ele. E tem, gente, esse novo... Jogo aqui. Não, esse não. É esse aqui, ó, gente. Tem escrito... V e um R, gente. Eu não sei o que que é isso. Depois eu vou ver. Eu acho que eu posso até testar, gente. Deixa eu aqui dar pro bichinho. Olha aqui, tem um monte de pelúcias. E eu amei, gente. E foi aqui que eu achei aquele ursinho, gente. Pra quem pergunta. Aquele ursinho aí, ó. Aqui, ó, gente. Olha que bonitinho, gente. Eu amei ele. Ele é muito fofo. Eu já vou até deixar ele aqui. Ele é muito fofinho. Com certeza eu vou pegar ele de novo, né? Aqui, ó, gente. Tem até almofadinha. Tem umas coisinhas aqui pra casa, ó. Tem plantas novas. Isso daqui, ó. Que é tipo aqueles trem de spa. Spa. E essas novas almofadinhas em forma de frutos. E essa nova carteira e essa nova roupinha. Gente, eu amei muito isso aqui. E aquela coisinha lá de robozinho, gente. Dá pra você colocar o presente. Tipo, colocar qualquer coisa, gente. Que vai lá embrulhar pra você. E aí você pode escolher a textura de Natal ou sei lá. Agora, vamos... Agora, gente, eu vou mostrar a lanchonete que eu fiz. Sério, eu achei muito fofinha. Eu gostei muito. E todos são com os itens da Hello Kitty, gente. Olha aqui. Só que como eu reiniciei, gente. Não tá com os... Não tá com os coisas que eu pus. Mas eu coloquei tudo isso de confetizinho. Sério, eu amei, gente. Porque eu também... Coisei tudo, né? Olha aqui, gente. Eu achei super cara de... De... É... Da negócio aqui, ó, gente. Ó. Aqui as comidas. A batedeira. Biscoitinho. Tá tudo, gente. Aqui eu amei muito. Olha. Deixa eu colocar outra música. Ah, ficou bom, gente, essa música. E olha aqui, gente. Isso aqui eu mostrei, né? Ontem. Na atualização. Que isso daqui faz, ó. Milk shakes. Eu amei, gente, esses milkshakes. Eu achei muito fofo. Tem... O que eu mais gostei é o de chocolate, gente. Porque o de chocolate... Ele tem uma... Ele tem uma esponinha em cima. Como se fosse um chocolate quente. Então eu adorei ele também. Achei muito fofinho, gente. É... Depois eu vou... Eu posso fazer rotinas também. Que as pessoas podem vir aqui, né? E eu vou enchar. E eu depois eu vou preenchar as comidinhas de novo, gente. Porque tem uma comida que faltou. Porque eu falei, né? Eu reiniciei o jogo. Por isso tá assim, gente. E eu estava cheio de comidinha. Aí se vocês querem que eu grave mais coisas. Se vocês querem que eu faça outras lojas. Eu posso fazer, gente. E aqui é a loja de brinquedos. Eu vou fazer lá sim, gente. Quando eu terminar, eu venho mostrar pra vocês, gente. Mas então só foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like e falar. Se inscreva no canal. E ativa as lindas notificações. Espero que vocês não perderem nenhum vídeo novo, gente. Tchau, pessoal. Beijinhos. Tchau, gente. Beijos. Amo vocês. Tchau.